1, 2, 3, vai! Corpo pra esquerda, corpo pra direita Simula pra cima, simula pra baixo Corpo pra esquerda, corpo pra direita Simula pra cima, simula pra baixo Esquerda, direita, cima, baixo Esquerda, 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 esquerda Direita, 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 direita Cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo Cima, 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 baixo, 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 baixo Mãos pra esquerda, mãos pra direita Mãos pra cima, mãos pra baixo Mãos pra esquerda, mãos pra direita Mãos pra cima, mãos pra baixo Esquerda, direita, cima, baixo Esquerda, 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 esquerda Direita, direita, direita Cima, baixo, cima, baixo Cima, 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 baixo Esquerda, esquerda, direita Cima, baixo Mãos pra baixo, pês pra esquerda Pês pra direita, pês pra cima Pês pra baixo, esquerda, direita Cima, baixo Esquerda, 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 esquerda Direita, 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 direita Cima, baixo, cima, baixo Cima, 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 baixo Cima, 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 baixo, baixo Cima, baixo, baixo Cima, baixo, baixo Cima, baixo, baixo Cima, baixo, baixo